Leão, leão, leão é um signo brilhante, é um signo de palco, é um signo de teatro, mas é verdade, é verdade. É um ascendente, sim. Quer dizer, o leão é um signo de paixão, é um signo de fogo, fogo é calor, envolvimento, capacidade de nos darmos até ao limite. Um leão consegue fazer tudo por um ideal. Muitas vezes eles dedicam-se a uma pessoa, a uma causa, a um trabalho. Olhe, por exemplo, aqui o ascendente leão, pode ser o trabalho. Sim, mas é ascendente, não é um signo. Mas o ascendente é importante, o ascendente é como as pessoas te veem, é como tu reages, tu és o signo que mais tem a ver com o leão. O leão tem juba, e ele tem juba, não é? Agora a juba não está assim muito crescida. Mas pronto, a juba, agora começa a juba inferior. Exatamente. A crescer. Bom, os melhores leões, os que estão mais bafejados, aqueles que vão ter os astos todos a favor, são um pequeno grupo de 18 a 23 de agosto. Novas ideias, projetos, coincidências. Atenção aos telefonemas. É assim, eu aconselhava a estas senhoras e estes senhores, de 18 a 23 de agosto, a usarem a internet este ano. Porquê? Porque o urano, o urano são as novas tecnologias. Novas tecnologias, acontecimentos, curiosidades, encontros e desencontros, podem trazer-lhes situações muito benéficas. Com altos e baixos, alguns exageros, que também são próprios dos leões, são aqueles que nasceram entre 5 de agosto e 17 de agosto. Aqueles que estão bem, estão bem, mas vão querer mais a sua independência. São os nascidos entre 23 de julho e 4 de agosto. Se vivem com algum destes leões, de 23 de julho até 4 de agosto, não levem a mal se eles, durante uma semana, desaparecerem para qualquer lado. Eles vão ter horas extraordinárias no trabalho, levam a malinha, a escova de dentes e tal, mas não fogem. Aquilo é só para apanhar a ave. A verdade é que o urano é a liberdade e eles vão ter que testar a liberdade deles. Depois vêm os virgens. Parou. Bom, isto é assim, não temos... Não temos aqui... Bom, virgens são... Eu tenho que descrever um bocadinho todos os virgens. Quem é que há aqui virgens? Aqui há virgens? Só... É virgens? Só dois. Três. Os virgens gostam de coisas utilitárias. Os virgens não andam a cavalgar na lua. Os virgens gostam de trabalhar para um fim. Gostam de se esforçar e são muito atentos ao pormenor. E gostam de fazer as coisas bem feitas. Confere. E por isso, faz uma vez, faz duas, até fazer bem. Portanto, pode não ser logo, porque às vezes os virgens são tão preocupados que durante os primeiros anos da carreira têm alguma inibição. Têm uma certa medo de fazer mal. Mas depois, quando se ingram, não há ninguém que lhes ponha nem a mão, nem o pé, nem nada. Bom, portanto, ora bem, quem é que... Os virgens vão estar muito beneficiados este ano. Os mais beneficiados são os de 24 de agosto a 6 de setembro. Está ali mesmo. Está ali mesmo, pronto, não interessa. E também, muito, mas com outras características, vou dizer porquê. 12 a 15 de setembro, o tal Plutão. Os virgens parece que são assim uns carneirinhos mal mortos, aqueles que se portam sempre bem. Eu não acredito que estes se vão portar bem, porque de 12 a 15 de setembro, a líbido, a capacidade de fazer coisas, a necessidade de ir para a frente, vão lhe dar energia, força. Os de 9 vêm logo a seguir. Têm uns meses melhores, uns meses piores, mas eu já lhe disse ali em privado. Os de 7 a 11 de setembro é um ano muito bom, mas atenção, vão ser rodeados de borboletas que andam ali a tentar dizer, ai, que lindo que tu és, e que linda que tu és, etc. Portanto, não há nada como desconfiar. É assim, estes virgens... Querem fazer a folha, é isso? É mais ou menos isso. Eu vou andar com o caça-borboleta. É dizer, ai, eu tenho uma casa no Alentejo, eu tenho um carro não sei o quê. Pronto, ou seja, os de 7 a 11 de setembro têm um ano muito bom, até, aliás, sobretudo, entre abril e setembro é um ano excelente, só que vão-lhes propor coisas idealistas. Será? Ai, vamos, eu vou ser como ninguém foi para ti. Ai, você é nos amores? Sim, eu estou a falar nos amores. Nos amores. Eu vou ver quem é que anda lá no Alentejo, com casa nova, e tu sabe o quê? Ou em Bali, ou em não sei onde, ou no sul de França, sei lá. Não vão conseguir nada, é? Mas não vão conseguir nada, não, tu é que tens de estar com muito mais atenção, porque quem vai andar ali a perguntar, não, quem vai andar ali a perguntar, sabe muito bem como é que... Como é que eu sou? Pronto. Ah, mas escuta-te cá, fico, já sei, de abril a setembro, escuta-te cá, fico! Só a partir de setembro. Bom, por último, mas bem também, porque tem a Júpiter, Júpiter é sorte e realização, os nascidos entre 16 e 23 de setembro. Olha, já falámos de quantos? Já, só falta a metade. Então, se falta a metade... Balança! Já vais entrar no sétimo. Na balança. Então só um momento, porque há um recadinho para dar. Ai, ai, ai. Agora, quem é que vai dar um recadinho? É para mim. Ora, és tu, minha querida.